Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Put fear. Já senti o dano dele. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tiba Blackjack Aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Tiba Coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sport Betts. Aposto que seus jogos ganhem muitas Coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Se inscreva no canal. Transcrição. Passa em mim! Passa em mim! Passa em mim! Como é pessoa? Cara, não é possível! Por o cara correu! Meu Deus! Não é possível que tá de prey e de punha mentira! Tá de prey e de punha! Me ensina um pouco! Caralho! Me ensina a morrer ali não, porra mesmo! Meu Deus! Meu Deus! Famosa Disney World! Famosa Disney World! É, tá bom! Tipo assim, se eu fosse alguma pessoa pública, a galera poderia me cancelar por eu tá falando do cancelamento dele! E aí, ganheira! Date? Oi, Broly! Teve date? Tô sabendo, não é? Como é que é? Caralho! Essa way aqui foi muito linda, cara! Vocês viram isso aqui? Chegou a lacrimejar alguém aí? Pra onde que nós vamos aqui? Que a gente foi norte, esquerda! Você vai pro sul, entendeu? É que eu puxo isso aqui, acho que não... Mas agora eu já puxei! Então... Como assim? Aqui é a box que a gente fazia pra você ir pro sul! Em vez de sair pra esquerda, você vai pro sul aqui! Entendeu? Ó, cuidado, cuidado! Ele tá bem fodido! Nasceu flor! Tomei root! Tomei root! Ó, eu já bati! Eu já estourei uma foodzinha do NPC! Tá direita aí! Vai ter que ser a outra, tá? Teus morteiro! Segura aí! Teus culpa é foodzinha! Tô segurando! Tô segurando! Pode deixar pra te segurar! Que coisa ruim! Meu Deus, velho! Vai morrer! A pega da Viper, velho! Nasceu! Meu Deus, velho! Eu tenho que estourar uma foodzinha, tá? Ah, velho! Horrível, velho! Nossa! Que que você não estourou? Eu tava no CD, velho! Da foodzinha! Ah, brincadeira! Eu tô sem foodzinha! Eu tô jogando safe, velho! É! Você viu, Pablito? Fácil, fácil, fudeu. Nossa, eu tô morto. Agora eu morri, 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 morri. Sabia que eu ia morrer. Fala da puta. Opa, falei pro Lavrão, desculpa, galera. Ah, que merda, mano. Porra. Tem grid? Se tiver também, nós vamos bater até o fim. Fota no bote, fota no bote, vamos matar. Cuidado com a reta. Ai, a reta da casilheira. Meu Deus do céu, que é isso? Vambora. Nesse louco, que que é isso? Vamos embora. Parou. Bate até matar. Acharam que era eu quem fez a primeira vez, clica no baú. A few moments later. Os zeros elas 8, aí virou 8,45, aí virou 9 agora. Vai, agora sai, pô. Agora tem que sair. Vamos lá. Peguei 22, good stuff. Eu quero pegar um ovo. Quem me empurrou aqui, pô. Eu posso. Eu posso. Aaaaaaaaaaaaaaah! Que isso, porra? Ae, gente. Bateram, pediu pela bateria. Meu Deus, eu não consigo nem parar. Eu não consigo nem parar. Eu não consigo nem parar. vai bora 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 cadê 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 o grito cadê o grito galera vai 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 é isso aí porra dois gols velho aí porra a lá velho ó a moneca dois gols velho dois gols velho o que é cagão sem exceção o fogo grêmio meu senhor jesus meu senhor jesus jesus cristo eu não acredito senhor jesus meu deus eu tenho um probleminha e aí o 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